Agora, agora, Minuto Real de Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, Daniela Souza, trazendo informações sobre saúde para o litoral norte. O Batuba inicia a campanha de vacinação contra a influenza no dia 25 de março para grupos prioritários. A gripe influenza, conhecida também como gripe sazonal, é uma doença respiratória contagiosa causada pelo vírus influenza. A campanha previne a propagação da gripe e suas complicações. O Ministério da Saúde antecipa o calendário da imunização devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios. A vacinação acontece em todas as salas de vacinas nos horários habituais. Para se imunizar, basta comparecer à unidade básica de saúde mais próxima com documento com foto e comprovação de pertencimento ao grupo prioritário. Grupos prioritários incluem crianças de até 5 anos, profissionais de saúde, gestantes, idosos, entre outros. A expectativa é atingir 90% da população-alvo. A vacina é segura e eficaz, protegendo contra tipos comuns do vírus influenza e prevenindo complicações da doença. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.